Viajando na minha D20 Mas chegando lá naquela festa Você começou a me olhar E como eu não sou muito moleco Eu botei logo pra cima E puxei ela pra dançar Mas eu não sabia que o pião dela estava lá E o miserável quis logo me bordoar Só que pra me pegar na carreira Não é muito fácil não senhor Porque quando eu estou com medo Eu corro, corro, corro Muito até mais que o corredor E o desgraçado ainda quis me apuar E o desgraçado ainda quis me apuar Só que eu não sou muito fácil pra margulhar Só que eu não sou muito fácil pra margulhar E o desgraçado ainda quis me apuar Só que eu não sou muito fácil pra margulhar Só que eu não sou muito fácil pra margulhar E o desgraçado ainda não sou muito fácil pra margulhar E mais que eu não sou muito fácil pra margulhar E pra completar caiu um monstro temburar E pra completar caiu um monstro temburar E fez tanto frio que só varto num carangá E fez tanto frio que só farto me encarangar E pra completar caiu um monstro temburá E pra completar caiu um monstro temburá E fez tanto frio que só farto me encarangar E fez tanto frio que só farto me encarangar É isso aí, espagante! Vem que é dançado, calife, torrido Simbora, meu povo, é delicioso Mas eu não sabia que o guiandelo estava lá Mas eu não sabia que o guiandelo estava lá E o miserável quis lá vou me bordoar E o miserável quis lá vou me bordoar E o desgraçado ainda quis me arcoar E o desgraçado ainda quis me arcoar Só que eu não fui muito fácil pra margulhar Mas tá cheiro do que tu me pega! E o desgraçado ainda quis me dar na segunda fase